O lançamento do Plano Brasil Sem Miséria no Nordeste foi um dos destaques do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A Presidenta Dilma Rousseff destacou que uma das ações prioritárias é o programa Água para Todos. 750 mil famílias que vivem no semiárido serão atendidas. O Água para Todos é uma ação fundamental para que essas famílias extremamente pobres possam produzir mais e sair da miséria. Com ele, vamos garantir a todos os sertanejos o direito tão elementar e tão necessário à vida e ao desenvolvimento que é a água.